Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a Karina Bertocco e hoje no nosso canal Cozinha Atividade nós vamos fazer uma receita de um ingrediente que está na época, sim, é o pinhão. Chega agora essa época, maio, junho, julho, é a época dessa delícia, dessa iguaria, vamos dizer assim, bem brasileira e que eu gosto muito. O único trabalho que você vai ter aqui para fazer esta receita é descascar o pinhão. Isso se resolve muito facilmente se você tiver um descascador de pinhão, sabe? Aquele que você aperta e já sai o pinhãozinho, pois é. Ó, tá aqui meus pinhõezinhos descascados. O que nós vamos precisar para fazer esta receita? Nós vamos precisar de duas xícaras de pinhão descascado e cortado ao meio, um dente de alho picado, um tomate picado, meia cebola picada. Aqui eu tenho dois palmitos cortados em rodela. Eu tenho aproximadamente uma xícara de molho de tomate, ketchup, shoyu de coco, azeite, sal e pimenta. Para fazer a vez do creme de leite, como sempre, eu tenho dois inhames que eu vou bater no liquidificador com um pouquinho de água e isso aqui vai virar o nosso creme de leite bem veganinho e bem gostoso, tá bom? E super nutritivo também. Então isso é o que nós vamos precisar. Como acompanhamento do nosso estrogonofe, eu fiz um arroz tipo gohan, tá? Um arroz branco, você pode fazer um arroz branco tradicional. Eu fiz um gohan e eu também estou assando um pouquinho de batata. Sabe aquela batata assada no forno com bastante azeite, com um pouquinho de sal e elas com casca? Pois é, é o que eu estou fazendo para acompanhar também o nosso prato, esse estrogonofe maravilhoso. Antes de começar a fazer a receita, você curte esse vídeo, você compartilha, se inscreve no canal, por favor. E ativa o sininho para você receber as notificações, combinado? Então vamos começar. Pronto. Nosso inhame já está batido, eu bati por alguns minutinhos, tá? Para ele colocar o amido em dia, né? Então está aqui o nosso creme de leite, que não tem leite e é bem mais gostoso, é incrível. Está pronto. Agora, vamos lá. Azeite na panela. Aí eu vou colocar o arroz e a cebola. Ó, porque nós vamos parar ali. Vamos deixar a cebola dourar um pouquinho, murchar na verdade, não dourar, tá? Só dar uma murchadinha, aí nós vamos entrar com o tomate. Mexe. Ah, Karina, não tem o descascador de pinhão. Não tem problema. O meu eu não encontrei, então eu tive que descascar tudo com uma faquinha. Você vai descascando. Outra ideia é saber a parte de trás da tesoura, a bundinha. Você coloca, aquela que você faz assim, então, você coloca aqui, aperta e o pinhão sai também, tá? Mas eu preferi descascar com uma faquinha. E quando o pinhão está quente, é mais fácil de você descascar. Não tão quente, ao ponto de queimar as mãos, mas quando ele ainda está quentinho, é mais fácil de você descascar. Então fica a dica aí. Deixa eu tirar esses aqui com casca. E aí, esses aqui a gente já vai pôr na nossa panelinha. Olha como é fácil. Opa, que foi um pinhão com casca aqui. A gente tira. Esse prato é tudo de bom. E bem coringa, viu? Aqui eu já vou pôr um pouquinho de sal. Como que eu cozinhei o pinhão? Então, numa panela com água, sal e algumas folhas de louro. Eu não uso panela de pressão. Então, pra mim demorou em torno de umas duas horas até o pinhão estar no ponto certo. E não vejo necessidade de usar a panela de pressão, mas eu sei que tem gente que gosta, então fique super à vontade, tá? Já vou colocar um pouco de pimenta. Agora aqui, vou entrar com o nosso molho de tomate. De preferência, use um molhinho de tomate caseiro. Ou caso você for comprar um molho de tomate pronto, compre um molho de tomate que tenha poucos ingredientes. De preferência, aqueles molhos de tomate tradicional, sem sabor. Que aí é tomate, no máximo, tomate, alho, cebola e no máximo um manjericão. Como o pinhão tá cozido, aqui é muito rápido, gente. Vou colocar o churro de coco. Vou colocar também o nosso ketchup. Precisa do churro de coco? Não. Precisa do ketchup? Não. Coloca se você quiser, se você tiver. Se não, não é motivo para você deixar de fazer essa receita. E agora o pinhão tá barato, você encontra em qualquer mercado. E ele é tudo de bom na vida. Então, tá aqui. Vou deixar cozinhar por uns dois minutinhos. Bem de boa. Ao contrário de cremes de leite normais, que não podem ferver, esse aqui pode. Eu bati o inhame cru, com um pouquinho de água. Então, já posso colocar ele aqui. Ó, eu não vou colocar tudo, para talvez não ficar tão claro o nosso estrogonofe, tá? Agora, eu vou deixar cozinhar um pouquinho. Enquanto isso, eu acho que eu vou tirar as nossas batatinhas do forno, para ser o acompanhamento do nosso estrogonofe. Gente, que coisa linda! Olha isso. Você nunca mais vai querer comer batata frita. Isso é melhor do que batata frita. De verdade. Tá quente. Tá quente. O nosso estrogonofe está bom de sal. Ele já está pronto, tá? Você viu? O pinhão já tá cozido, você não tem nada para fazer aqui. Você tem que misturar as coisas, né? Dourar um pouco, é... Emolecer um pouquinho a cebola, mas... Nada do tipo que exija tempo. O tempo vem descascado comigo. Não precisa mais de nada. Nem de sal. Agora, eu vou colocar o nosso palmito. Falei, ainda posso usar champignon? Pode. Eu não tinha champignon em casa? Então, o palmito vai fazer a vez. Gente, tá pronto. Está pronto o nosso estrogonofe de pinhão com palmito lindo, maravilhoso. Ó. Nosso arrozinho, gohan. Nossas batatinhas. Ai. Gostosa, meu Deus. O que que vegano come? Muita coisa. Ó. Eu não sou vegana, né? Eu sou vegetariana há 26 anos. Embora a minha alimentação durante a semana seja completamente vegana. Às vezes eu como alguma coisa que tem queijo, ou ovo, enfim. Mas a minha alimentação é quase que vegana mesmo. Gente, a variedade é tão grande que eu juro que eu fico com pena de quem pergunta... E o que que você come? Eu como de tudo. Quem come carne é que só come a mesma coisa. Tem aquela monotomia de, né? É sempre a mesma coisa. É sempre o frango. É sempre a carne. É sempre, né? Aqui a gente tem vários protagonistas no prato. A gente tem vários tipos de protagonistas que podem, né? Protagonizar os pratos da semana inteira. A cada dia 1 e somos muito felizes assim. Tá pronto. Eu já vou desligar. A sopinha de ontem que deixei a concha dali, ali, ó. Salvou minha vida hoje. O que você pensa? Você precisa de mais alguma coisa na vida? Eu precisaria que tivesse pinhão o ano inteiro. Mas não tem. A gente tem que respeitar a sazonalidade, viu? Se você quiser, eu tenho um e-book falando um pouquinho de sazonalidade. Dando sugestões, tá bom? Do que comprar no Brasil durante quase todo ano. Aquela lista de compra mais básica que a gente tem. E assim, te explicando direitinho qual é a época certa do abacate, do pinhão, da maçã, da banana. Enfim, pra você economizar din-din e comprar produtos muito mais nutritivos e gostosos. E além de pagar mais barato, obviamente. Porque quando está na época, a gente paga mais barato. Gente, olha isso. Que coisa maravilhosa. O nosso estrogonofe de pinhão está pronto com batatinhas assadas, arroz no branco ou rohan, que é o caso daqui. E agora eu vou provar de novo. Porque coisa boa, a gente prova várias vezes. Só que tá quente pra cacete, meu bolso. E eu não quero queimar a minha língua. Mas eu acho que eu vou queimar. Não sei nem o que dizer. Só faça. Faça com vocês. Não vão se arrepender. Aproveite que tem pinhão em todos os mercados, na feira. Aproveite que ele tá barato. E deguste essa delícia. É animal. Só que é vegetal. Entendeu? Então é isso. Gente, eu espero que vocês tenham gostado. Curta esse vídeo. Se inscreve no canal, por favor. Ativa o sininho pra você receber as notificações. E é isso aí. Um beijo grande pra vocês. E até o próximo vídeo. Tchau.